Você sabe como é o seu estilo comportamental? Sabe é que existem vários perfis diferentes, vários estilos diferentes? Pois é, hoje eu vou trazer essa informação para você, porque ela está no nosso programa, nossa querida Master Coach, Mari Stella. Alô, prazer tê-la aqui mais uma vez. Obrigada, Cláudio. Muito obrigado, Mari, porque é muito bom a gente aprender sempre. Aliás, sobre isso que vamos falar hoje, eu já tive uma passagem, já consegui saber mais ou menos qual é o meu perfil dentro disso, e eu tenho certeza que muitas pessoas estão curiosas, então fique conosco, não mude de canal, continue conosco, porque o assunto é muito legal. Vamos falar sobre comportamento. Qual será que é o seu perfil, hein, Mari? Bom, a base teórica do... é o DISC que nós vamos falar hoje, né? É o DISC, é. Na verdade, existe uma base teórica, que é o Carl Jung, que é um psicólogo, e aí ele desenvolveu os tipos psicológicos, e depois veio o William Malton Marston, que é um psicólogo americano, que desenvolveu, então é provado cientificamente, os tipos comportamentais. E são certeiros, né? São certeiros, você já fez o teste, né? E é um teste bem simples, não é de QI, é de comportamento, né? Isso, se chama DISC. DISC, D-I-S-C. D de dominante, I de influente, S de estabilidade e C de cautela, conformidade. Realmente são pessoas muito diferentes. São, e nós somos assim. Então foi determinado que no mundo inteiro existem esses quatro estilos comportamentais. Esse teste, ele é usado no mundo inteiro. Todas as grandes empresas, elas usam para a contratação de pessoas. Mas não só para a contratação. As pessoas são contratadas por suas habilidades e demitidas por atitudes. Exatamente. Hoje, QI é super importante, mas comportamento vai além. Porque as pessoas aprendem, né? Então, o aprendizado, ele acontece. Agora, comportamento já é mais difícil. Ou seja, uma pessoa pode ter muita capacidade, mas se ela não tem um bom comportamento, ela não se adequa na empresa, ela é colocada para fora. Às vezes, uma pessoa não tem tanto conhecimento, não tem tanto deparo, mas ela tem um bom posicionamento dentro da empresa. E aí, ela consegue, claro, com capacidade, galgar novos cargos e crescendo. Tem muito isso, né? Tem muito isso, porque o estilo comportamental das pessoas, ele manda muito nisso, no comportamento dentro da empresa e com equipe. Então, você que quer galgar outros cargos, faça esse teste, porque você vai ter uma panorâmica. E o legal, assim, que esse teste, até para quem ainda está meio que perdido, não é um teste de aptidão, né? Mas, assim, como ele traz os motivadores, o que te motiva, como você é na vida, ele te ajuda a encontrar um propósito. Prestem atenção agora, porque ela vai falar desses quatro estilos, para você ver se você já se identifica. É claro que superficialmente, porque para você saber realmente, tem que fazer o teste, né? Tem que fazer o teste. O teste, assim, ele é rápido, porém tem muitos questionamentos, né? Para ser bem preciso, né? É um teste de perguntas que você responde, é um teste online, né? Você faz, né, o teste? Faça o teste, por favor, né? Ó, quer fazer o teste? Faz o teste e depois tem uma sessão comigo para eu explicar o resultado do teste, para dar aquela, né? Muito bom, estou lembrando da minha. Está lembrando da sua? Muito bom. Então, como você falou, né, Cláudio? Dominância, que é o D, né? Ele é motivado a desafios, então é uma pessoa que busca a eficácia, né? Ele busca o resultado. Muito foco em resultado. Você é assim? Eu sou. Total. Depois a gente tem o I, do Influência, né? As pessoas que são o I, o que motiva elas é a liberdade e a criatividade. Eu também sou assim também. Você é o seu secundário. É o secundário. E o que essas pessoas buscam? Relacionamentos. Então, gostam de se relacionar, né? Com as pessoas. Muito importante. Pessoas é tudo de bom. Você pegar um I e colocar ele para fazer um trabalho muito operacional na frente, por exemplo, de um computador que ele não veja, não converse com ninguém, não dá certo. Não dá certo. E aí tem uma série de desdobramentos que a gente faz em relação ao perfil, né? Depois a gente tem a estabilidade. Que é o S. Que é o de stability em inglês, né? E o S é aquele motivado para segurança. Segurança, lealdade. Estabilidade. Exatamente. Então, aquela pessoa que não gosta de mudar de emprego, de coisas novas. Ela gosta de segurança. Ela gosta de se sentir segura. Também são voltados para a pessoa, mas com essa pegada aí colaborativa, né? Muito bom. E por último, o C, que é o cauteloso ou da conformidade, que a gente chama, né? O que são essas pessoas, né? São pessoas de alto padrão, que têm uma exigência bem alta, que gostam de eficiência. E o que elas buscam? Elas buscam precisão. Então, aquela pessoa que você conta, mas prova isso. Mostra uma planilha, mostra algo que comprove aquilo que você diz. Aí, elas são... Ou seja, todos têm a sua grande importância para qualquer lugar, para relacionamento, para a empresa. Às vezes, você está aí, não está satisfeito com o que você está fazendo, não está satisfeito com o seu trabalho, não está satisfeito, às vezes, na sua família, na sua casa, com o seu marido, com a sua esposa, sei lá o que for, mas não está satisfeito. Talvez você esteja fazendo uma profissão, esteja numa profissão que não é adequada para o seu perfil, né? Acontece muito isso. Muito. A pessoa fica por dinheiro e aí, depois de muitos anos que ela entende, ah, eu não gostava daquilo e descobre tarde, às vezes, né, Mari? E aí, acaba somatizando doenças e outras coisas porque você está no lugar errado, né? A gente brinca que é a pessoa certa no lugar certo. Você fala muito isso mesmo, né? Por isso que é bom fazer esse teste, que é tão rápido, é tão simples e você já entende o teu caminho qual é. Não é fora daquilo, né? E é certeiro que você vai se identificar com o que foi falado na hora que a Mari vai te falando. Você vai falando, é, nossa, é verdade. Não é verdade. Isso aconteceu comigo. É, e vai se surpreendendo, né? A precisão que é o disc, né? Precisão. Na toa que é usado no mundo inteiro, né? Exatamente. Exatamente. Olha aí, mais um papo com a Mari Stella. Alô, maravilha, trazendo hoje o disc. Gostaram? Querem fazer? O telefone dela está aqui à disposição, entre em contato, tire dúvidas, sem compromisso, ela vai te responder, vai falar com você, vai te dar toda a atenção, porque a Mari tem muita luz e uma essência maravilhosa aí para nos dar esse suporte. Obrigado. Obrigada, Cláudio.